E a galera tá toda junta. Beleza, agora eles não têm chance. Vamos lá então aqui. Vamos testar essa... Dá pra ir a grafite? Hum... A gente tem... Tem lobo? Tem um. Então beleza. Então vamos ao grafite. Não, 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 não. Tem com grafite, não. Você pode dividir as pessoas. JP, faz assim. João, fala os nomes. E o resto a gente vai pelo... Spike do. É, tá com... Spike aqui. Isso, jipzinho. Vai, vamos. É, vai ter... Vamos suprimindo! Ai, caralho. Tem no Nuba, tem no Nuba agora. Último jogador vivo. Nada. Já deu muita erradura aí. É, meia um picou ali e... E o Favio não conseguiu fazer um novo novo. Pô, o Cyber tinha sido desativado. Nossa, eu vi o fio desativado e falei, morreu, nem vou quebrar. Já deu um bateu meio, velho. Então vamos mirar meio, então. Vamos mirar todo mundo meio aqui. Faz fileirinha aqui no tapete. A gente vê se ela abriu em novo. Minha Sage rushou o Dedê, né, Favio? Uhum. Ruxou assim que ela... Opa! Taca pra trás. Caralho, me travou, Zé Biceta. Cadê? Nice. Alguém tem colete? Não. Ah, Spike. Calma aí, Spike, 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 Spike. Não vai ser pra ela, não. Segura o jogo, segura o jogo, segura o jogo. Não vai ser pra ela. Ai, mesmo, ai, mesmo. Não vai ser pra ela. Não vai ser pra ela. Ai, mesmo, ai, mesmo. Ai, mesmo. Uuuh. Hunted a Yacht. Pode ser. Tem o Cypher ainda. Cypher ainda vai pra meio. Restam 30 segundos. Tenta, tenta apontar. Último jogador vivo. Spike no chão, A. Inimigo, sem carga. Gastão, inimigo. Mostra. Graffit. Aí, mesmo, aí, mesmo, aí, mesmo. Vou travar o ritmo santo. Tem que ter plantado escondido, JP. Você conseguia plantar escondido. Eu fiquei com medo de levantar um Duba. Aonde? Ação Duba? Ação Duba? Ali é cemitério. Ah, desculpa. Nossa senhora. Ah, vamos entrar junto aqui lá. Vamos tentar entrar junto. Cadê? Mentira, vamos tentar uma B. Vamos tentar uma B. Vamos tentar uma B. Vamos tentar uma B. Mas não foi B ainda. Calma, calma. Ai, caralho. Eu não ganho. Caramba. Caramba, caramba. Bora, bora, acelera. Acaba com eles. Eu não sei falar forte, velho. Eu até recolquei lá no foco. Acabando com eles. Preciso disso. Pegando de volta. Bem bom, bem. Popei, Popei, Popei. Popei uma. Vamos pegar eles. Último jogador vivo. Que isso, velho. Olha a estrada com o bucetão aqui, cê. Reganhada, né? Reganhada. Bertona, fi. Também de comer um zumbi dele. Fiquei tom, tão, fi. Também de comer na boca. Dá pra saber o caráter da pessoa logo no começo. Fica de olho em mim, hm? Eco, né? Vamos tentar... Marcar a mesa de novo. Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver. Let's go! Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eles não vão aguentar para sempre. Jogos estão juntos, então. Vem para o caculhão. Preparando. Recarregando. Tenta pegar a arma. Pega aqui, oh, Pablo. Batei. Recarregando. Vou te encontrar. Instalando granada expansiva. Eu não ocupo para passar aí. Mais uma caixa. Inimigo no meio. Pode passar grafite. Eu olho o grafite para você. Já tive o cipher, tá? Tá. Tá atrás, tá atrás. Cuidado do meu cemitério. Ah, não guarda. Flores, flores. Cemitério, cemitério. Milba. Tem flores e cemitério. Tem até um inimigo grafite, né? Ah, não sei se eu for a minha flor. Flores, inimigo no A. Alarma boa ou ataque? Ah, não sei se eu for a minha flor. Ah, não sei se eu for a minha flor. Chegou? Ah, não sei se eu for a minha flor. A gente já avisa a torçarina. É... B, B. Vamos ver aqui. Não. Smoke, selvo. Selvo. E... Muzão. Spot. Spot. Touch. Vai, 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 vai. Ocultando. Acaba com eles. Supremendo. Ah. Tinha. Caito no chão. Tinha. Tinha. Acaba com eles. Meio falso. Meio falso. Não vai buscar nada. Oco de vida, tá? Tinha cobrindo visão. Tinha cobrindo visão. Casta um inimigo. É meio? É meio? Abre junto nele no JÁ, todo mundo. 3, 2, 1, JÁ. Eu fui meio revoado nessa abertura, né? Você foi me beitando, né? Eu fui, cara. Por quê? Não, na verdade, você morreu bem antes de eu pensar em abrir, cara. Eu matei o cara. Ah, tá. É que a hora que o cara morreu antes de abrir lá, eu fiquei com medo. Pô, mas vem firme, pô. Não pode peidar na farofa, velho. Vamos pelo grafite aqui do novo, porque eu acho que o Cypher faz... Você tá procurando a entrada da área. Bora curtir isso aqui. Bom, vai dividido, né? Suprimir! O que é o Lobo? O que é o Lobo? Ai, família, que susto. Quebra a câmera? Braca, braca, braca. Acabamos. Bloqueando visão. Um parque implantada. Recarregando os . Cegos de medo. Instalando granada expansiva. Instalando alarmo-bo. A venenosa já era. Monsanhos. Matei dois grafites. A menina tem costa de costa, né? Cesta é um inimigo. Costas, costas. Tá coçando o Bilal aqui, bem... Não vou per... Ah, não. Ai, não pode pergar, né? Magistral. Recarregando. Sem carga. Safe, velho. O Cypher faz... Minha gente, vocês estão prontos? Tem que cultivar a calma. Você pode dar, tipo... Eu... Pode falar. Dá uma calma um pouco melhor pra saber. Porque vai pra B e a gente fica parado aqui, a gente morre todo mundo aqui. É pra comer museu, pra comer CT, pra ganhar espaço MF, tá ligado? Desenvolve um pouco mais. Então todo mundo fica parado aqui atirando. Eu garanto pra você. Tem propósito pra gente ficar parado atirando. É... Vamos deixar o João fazer o Eric, que a gente tá de barulho aqui na B. Que... Esse é o meu mundo! Não... É, pode ser, pode ser. Mas já vibrando... Peguei na A aqui, avançou. Na mosca! Tem close, tem close, tem close, tem close por lá. Senta um pouco mais. Senta um pouquinho mais. Legal! Sova meado, tá? Sova muito meado. Tô... Tô explotado. Vida, 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 vida. Peguei a ult da Viper. Vida, vamo... Vamo derar, vamo derar. Pode ter escada. Onde vocês tão indo. Arraba na mão. Deeper Spike. Arraba na mão, quem tá? Eu vou colar a base. Não vi ninguém, bom... Grafite. O Sova muito meado, tá? Ah, tem rock. Pudido. Boa. Tinha um grafite, tá? Ela tem res, ela vai ressar grafite também. Ai, tem o Sova na B ainda, velho. 3x3, velho. Pode lutar, se quiser. Recarregando. Você não matará meus aliados. Correta postos. Tem um chupisco, velho. Primeira de herpetiva, tá vindo. Tá na bomba já. Granada expansiva. Tirou uma. Ali. Vou entrar a outra. Granada expansiva. Ai, vou ter que acreditar ali. Encontrei. Fugião. 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 Boa vinaquinho, amassou, velho. Oi, gente. Vamos lá. Estou esperando os parabéns. Mano, mais. Muito bem, velho, para falar a verdade. Oido a quantia astral. Ainda da para ter valorizado mais, velho. Ainda falou. Com o chão. Vocês dois abriram. Não é, porque ela comentava que ela comece. A Bavila tava gigantesca, velho. Eu ia ter deixado por causa dela. Eu trolei. É, eu tenho o ult. Vamos lá de novo, velho. Eu... Eu desativo o Cypher com a minha ult, velho. Vai marchar na borracha, todo mundo junto. Vamos lá. Vamos lá, que é o do ult, então. Parou, Dudu? Oi? Parou? Parou, parou. Eu. Alarmadou o ataque. Era... ele tequeava, hein? Inicialização manual solicitada. E fica aí. Coloca com vocês, hein? Inicialização de emergência. Preciso reiniciar. Tá me baitando, fi. Grafite está muito bem. Obrigado. Faca lançada. De nada. Obrigado, meu herói. Carregando. Grafite tinha. Cuidado. Tô ouvindo no bomb já, tá? Alvo, lançando o clarão. Nice. Vai sair. Vai sair. Mamei, mamei gostoso. Gostoso, tá? Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chegar. Chegou com medo, tá? Chegou com medo, velho? Chegou com medo aqui, eu não passei não. Mano, o Vinon tem ult. Mano, a gente pode... A gente pode... Se o Vinon fizer uma ult... Para mim o Vinon faz essa ult aqui, division. Aqui! É então, eu ulto na ult do Vinon. Vamos lá. Eu acho que pode ganhar tempo com a ult, mano. Não tem nem da ult pra entrar. Então beleza. Faz a ult do Vinon aqui, volta. Aqui! É caixinha aqui, ó. Pode fazer ela reta, mano. Faz ela reta. Assim, smock o museu. Esquietinha rápida. Alguém tem que comer o museu Eu popo uma nessa do museu Não existe fuga Topei, 3x1 Tem céu Tem céu Resta um inimigo Peguei céu Onde não? Onde é esse aqui É retão aqui A caixa E no fundo smoke Aqui Alguém quer fazer uma doação? Fica meio que tipo um aparelho da sede gigante Tá ligado? Obrigado É Ok, eu faço esse Let's try Vamo... Aca minha ursa 5 Faz de novo É, entra quando tiver 4 É mesmo Eu não sabia que era no tio Eu também não Eu só sei que ele não Pegando de volta Contagem iniciada Caralho, eu ouvi meio, peraí 4 segundos, hein 4 segundos Jp não entra primeiro, calma É Peguei um Eu vou plantar aqui Tem um flores, tem um flores Na cabeça 126 126 Calma, no cemitério Enemão, no cemitério Enemão, no cemitério Corre, Ju Último jogador vivo 6 Beleza Ai papai Ainda bem que encaixou tudo Spontmato Ai, eu sou Nossa Aca Aca Vamo Fazer a mesma Novo do Grafite 2 Vai pelo Long O Favilla e o João Pelo Grafite E a gente, quer dizer 3, né 3 Long isso Só tenta entrar no corner ali E fazer o Logo fazer E depois olha a costa Entrando nem em jogar mais O Cavalo Acaba com eles O Cavalo Ih, velho Bora, bora, bora Jogar aí Vai, vamo, 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 vamo Acabando com eles Pegou? Não peguei ninguém Cuidado, Coco Vou plantar aqui Bota, bota Grafite Grafite Último Último Jogador Vivo Resta um inimigo Tava Nuba Tava Nuba Tava Nuba Tava Nuba E a gente joga Caralho Caralho Moleque sacudo Do caralho Que porra é essa, velho? É, 7x3 7x3, né, velho? Caralho, velho Vou segurar esse 4 aqui Foda-se a gente Morri, velho Morri pro site Mano Tinha um muro, velho Eu até achei que era do Vinão, velho Eu ia pedir pra desativar, mano Lembrei que o Vinão tá nem de vai Vai bater, vai bater Popei 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 de novo Popei outra Bora Viu, voltando da A Pegou um da A, hein Pegou um da A, hein Pegou um da A Pegou um da A Volta, volta, volta Não vi o Bomb só, mas... Cava na zona Caralho Já teve um... Ninguém Ai 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 Me dá bomba? É... Bomba 80 no soco, velho Ah, nenhum tava pulando Ah, vagabundo 80 no soco Ai, caralho Vocês já... Ninguém pode fugir Ult e pronta Cuidado Bomba Tá no... Inimigo no ar Suprimido Inicialização Manual Solicitada Grafite 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 Inicialização de Emergência Calma, calma, calma Pegou os dois Pegou os dois Meu nome tá gigante Meu nome tá gigante Meu nome tá gigante Grafite Grafite Tá Cruz a mira, cruza a mira No Bomb Mas só ult não pega ainda? Cê tá montado? Não, a minha ult só suprime, velho Ela não mostra quem tá onde Não mostra nada Tipo, ela só suprime Se eu faço a faca ali Eu pego a info Eu sei que vai ter alguém ali ou não Apesar que aparecia pra você Por isso que eu fico pensando Pegou, pegou, pegou Não, não mostra nem pra mim Eu vou jogar B Não sei onde Ah, entendi Tipo, você sabia que pegou o Cypher Porque o fio dele desativou Sim Pô... Duas que joga Só por isso que aparecia pra você Não, não aparece pra ninguém, velho Segredo Ih, caralho Printa Printa Pra printar isso aí, velho O cara tá elogiando minha ult, velho Puts Peguei 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 Não vi nada Tá pro meio Não vi nada Logo Passamos eu Não pegou o Cypher, tá? Cuidado Ah, o Cypher tá lá também Matou o Cypher Spike plantada Tá fechado? Cesta um inimigo Porra Mas se ligou Deixa eu defesar, deixa eu defesar Deixa eu defesar Sai, filha da puta Sai, não Não fode, moleque Sem carne Não é garantia Não é garantia Não fode Gelo Não girei Não girei O que? Você tem gosto? Bem Pedi pra jogar Qual? Mas tá muito pra caralho Bicho Meu cara, hein? Pô Só toma um xingo da saúde Quando o cara me elogia Eu vou só após ele Simples, né? Simples É muito bom Não tem dúvida Para, tá pro meio Eu dei E? Não tem Ok Ok, aqui a tava Vamos virar, tá? Tá Tá bom Pode ir pra mim Pode ir pra mim Pode ir pra mim Eu vou ficar de... Não vai Ah 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 Aonde? 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 Eu te falei que vocês mandam bem Vocês mandam bem Vocês mandam bem família Vamos até Vou te encontrar Vou te encontrar Vou te encontrar Vai Aonde? 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 não sou é é é é é é é é é o último jogador vivo valeu o cara comeu você né porque você pegar minha dele é difícil substituir os cérebros humanos e aí e aí Caralho não, recebo elogio, recebo desgraçado. Torreta, apostos. Que isso? Que é, já. É, vai forçar tudo e fechando o cara de frente. É, velho, que isso? Força essa porra aí. Relaxa, fi. Only 4 é vocês. Farquei um. Spike no chão, meio. Eita, hoje pronto. Mas é meu, hoje é meu. É meu! Não quer meu. Essa voz aí. É meu! Ô louco, foi minha voz normal, me senti muito atendido, né? Não foi, não foi, velho. Foi, mano. Não foi, não foi, não foi. Claro, velho, não foi. Eu não consegui dar um 5K, velho. É meu! Se eu mato 4, eu sou zoado ainda. Eu tenho que começar a fidar, velho. Vou fidar e engrossar a voz, velho. É, se diverte mais, fidando. Vim te dar uma dica. Ah, caralho, velho. Eu não consegui dar um 5K, velho. Que engraçado. Eu já dei um 5, 4K hoje. Acabando com eles. Três suprimidos. Opa. 1B, 1B, 1B. As 5 emissão, 1B. Vai trocar em você, Angel. Oi, gordinho, que que foi? Que pique aí, irmão. Arma aqui. Caralho. Vou botar um 5K. 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 Mas quer ver por onde? Mas quer ver na televisão? Você clica em mim. E por que não? Donde? Lojas. Mano, eu to a firme aqui. Mano, eu to a firme aqui. Arrazo. Estão 30 segundos. E aí E aí E aí E aí o cara faz uma aqui ok o spike plantado resta um inibir O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu escutei ele perto, por isso que eu fico com o mundo do mundo, velho. Fusei, fusei, fusei. Foi mal. Não, não, vocês não merecem a minha vida. Não, não. Opa! Se vocês sem estresse, foi ótimo conhecer vocês. E limpem meu HD, tá? E limpem meu HD, tá? Pirulito sempre dói mais. Pirulito sempre dói mais. Pirulito sempre dói mais. Pirulito agressivamente. Pirulito agressivamente. Pirulito agressivamente. Clássico. É, clássico. Só que eu estou lançando. Um, clássico aqui. Tem o muro da Viper. Tem o muro da Viper. Fazer smoke já. Esse é o meu muro. Tá carregando. Ninguém pode fugir. Vamos pegar eles. Inicialização de emergência. Preciso reiniciar. Mal doido. Doido, pandando aqui. Resgustando aqui. Uh! Em mim vai derrubar. Porque tô então já querido. Lembre que é sim! Tanto área de%, tô ansietam assílio. Muito legal né... Spike plantada. Eu perdi. Essa é um inútil. 67, 67 inútil. Tu viu, furo do bomba. Ah, furo do bomba não, aí. Vem, vem. Encobrindo visão. Oh meu Deus, o que você está fazendo, cara? Desculpe, desculpe, eu sou o melhor. Mano, esse Cypher me cagou uma bala ali na ult, velho. E eu tomei uma de Marshall varado na ult da Vibe. Não, tomei uma de Marshall varado na ult da Vibe, sei lá aonde. Eu tenho um detalhe, tá, gente? O quê? Do Coco. A Martha. Preciso de entrega. Gente, eu tenho uma... The best, the best, the best. I'm the best! Eu tenho uma play. Xinga também, meu irmão. Joga. Correta, bota. Não, não, não. É uma playinha só. Mantenha ele, tá dando bom bater. Marquei 1. Tem B. Torreta destruída. Tem uns fatos de sua lobeira. Olha essa! Tão vindo a lobeira. O lobo foi longe, hein? Seu lobo foi longe? Não tem culpa de me dar. Nossa, não comprei estrela. Peguei Spike. Spike no chão, B. Ih, deixei Spike pra ele. Me salvou. Tô comendo. Contagem iniciada. Resta um inimigo. Esse daí, Spike. Olha a foto, rapaziada. Olha pra mim. Que caralho. Foto. Eu vim enxergando nada. Agora eu vim enxargar mesmo. É isso.